Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho, assim sempre que eu postar vídeo você vai receber antes que todas as pessoas do planeta, obrigado! É, a gente tem que dirigir com segurança, não pode fazer muita coisa nesse plano Fala galerinha, ó, a Giro passando ali, não sei se vocês pegaram aí, mas a Giro acabou de passar aqui as motos da Giro A polícia sempre em ação aqui, em Goiânia Pode passar, senhores, vai ficar com medo Tem que dar passagem pras pessoas, hein? Os pedestres têm preferente Se todo mundo fosse, vamos dizer, amigado no trânsito, não tinha tanta discordância, tanta desgaiada Falta, falta de concordância Falta mais concordância no trânsito É, dia domingo, sabadão Domingo, sabadão aqui Pintaram as ruas, estão todas sinalizadas Ficou melhor para a segurança, né, dos motoristas Rapaz, que eu fiz a curva rápido demais, quando eu cheguei ali pro Rantão T甲ola, que eu fiz a cor da Giro T甲ola, que eu fiz a corra T甲ola, que eu fiz a caramba T甲ola, que eu fiz o ônibus Vamos lá. Vamos lá. Dizem que eu sou pé de chumbo. Dizem, né? Não discordo e nem concordo com isso não. E eu sou um pé um pouquinho pesado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, essa rotatória... Vocês vão me criticar. Eu creio que vocês vão me criticar no vídeo, né? Essa rotatória, ela é muito fechada. Essa aqui é quase a mesma coisa, só que como essa não é... Aí, ó. Muito fechadinha. Os carros desceram na rua anterior e passar lá embaixo, por causa que tem um sinaleiro aqui. Mas, às vezes, não compensa fazer essa pequena mudança de roda. É, a gente tem que dirigir com segurança. Não pode fazer muita coisa nesse prazo. É porque eu sei fazer um corte giro ainda, sei fazer algumas coisas, mas com cuidado, é claro, né? Você viu que a brincadeirinha é sadia, mas tem que ter cuidado, sabe o que que tá fazendo. Nada fora dos normais, dos padrões. É, eu gosto... o pezinho de chumbo é comigo mesmo. Eu gosto do pezinho de chumbo. Mas, gasta muita gasolina, né? A gasolina não tá barata, o petróleo não é de graça. Tomar que não tem muito barulho por causa das janelas, vou fechar um pouco. Fechar um pouco a janela, talvez tá fazendo muito barulho. Não sei. É um pouquinho o pé de chumbo, mas com cuidado, né? A gente não dirige igual doido. Eu gosto de adrenalina, emoção. Acho que eu... Acho que eu ainda quero pular de paraquedas, fazer um soltar de bang jump. Acho que emoção vive comigo. Como... Como é que eu vou falar? Eu amo emoção. Amo emoção. Emoção é uma coisa... sei lá... Uma coisa top, indescritível. Emoção. As vezes é na hora errada, é claro que a gente tem que saber distinguir os horários. Fazer as coisas entre certo e errado. Tem hora que você não pode fazer uma aceleração dessa numa rua movimentada com muito pedestre. Você tem que observar se não tem pedestre em volta. Se tem gente que não vai virar alguma... Não dá certo. Não, esse deu certo. Não é alguém que não dá certo e vai virar. Tem que observar muito antes de fazer qualquer coisa. Tem que pensar rápido. Olhar sempre nos retrovisores. Isso é dirigir com segurança. Tem gente que quer correr e não sabe nem olhar no retrovisor. Não sabe nem dar uma seta. Não sabe fazer nada e quer correr igual louco, desvairado. Aí a hora que atropelam uma senhora numa faixa. Atropelam um pedestre atravessando fora. Mesmo que seja fora da faixa, atropelam um pedestre. Bate em algum motoqueiro. Bate em algum carro. Por isso que deve ter cuidado nas horas de fazer ultrapassar, acelerar. Alguma coisa do tipo. Fugindo de algum bandido. Tem que ter muito cuidado nessas horas. Não é só acelerar o carro e vazar. Tem muitas outras coisas que influenciam. É galerinha, esse aqui é a grande Goiânia. Tem 63, pra quem não conhece. Goiânia tá passando por muitas reformas. Estão fazendo viadutos. Muita coisa nova. Mas é porque o político também tá saindo, né? Chegando o tempo de eleição, eles literalmente transformaram Goiânia num canteiro de obras. É a palavra mais adequada pra descrever como está Goiânia nesse momento. Um canteiro de obras. Gente, eu não andei gravando vídeo. Por muitos motivos. N motivos. Eu viajei. No final de ano foi corrido. Eu consegui cortar o dedo. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Rapaz, se eu venho com medo. Não vou atropelar não, moço. Pode atravessar. Entre outras coisas. Rapaz vende balinhas. Também que eu queria estar com dinheiro pra ajudar. Mas no momento aqui, tô sem trocada. Muitas pessoas discriminam, né? Essas crianças que vendem balinhas. Entre outras coisas. Vou deixar o motoqueiro passar, né? Não quer abertura, não? Não quer não. É... Aí com isso, voltando ao assunto. No final do ano foi corrido. Consegui cortar o dedo no início do ano. Viajei. Com isso, não tive tempo de gravar mais vídeos pra vocês. Mas... Eu quero sempre estar postando novos vídeos pra vocês. É sempre bom colocar as novidades que acontecem. Pra vocês saberem como... Quase bateu, hein? Quase. Cara, tá doido pra acelerar em Goiânia. Aqui no Rio de Janeiro nem chega no outro Sinal de Janeiro. É muito rápido, Goiânia. Goiânia é uma cidade bem corrida. De frente muito interiorzinho por aí. Goiânia é uma cidade muito corrida. Pessoas com pressa. Querem chegar logo nos seus destinos. Pessoas com pressa. Muita gente irá rascar a moto. Deve ser. O rapaz tá correndo igual um desvairado. E aí... O pedinho. Pessoas com pressa. Tenta... Então... Tenta. É, mas... Pessoas com pressa. Tenta. dia ensolarado parcialmente nublado aqui em Goiânia hoje acendeu a chuva escada é, Goiânia é uma cidade bem tranquila aí ó, você dirigir olhando bem você viu lá, o rapaz virou porque o caminhão ia fechar ele e eu vi que aqui na direita tinha passagem acelera aí na hora certa, passar aí e passar com segurança tem muita gente que não presta atenção aí acaba fazendo as merdas é gente, já foi uns minutinhos de vídeo aí muita gente me pergunta se o carro é barulhento se o carro dá muito gasto quanto se lançasse com litro a minha média na estrada foi 13.7 na gasolina, sem ar, com ar deixa eu ver se foi com ar foi com, sem ar desligado porque eu viajei a noite na velocidade constante foi 13.7 na cidade como eu sou pé de chumbo devo fazer uns uns 8, 9 olha lá pé de chumbo de jeito que eu sou mas em relação a manutenção eu mesmo dou eu sou mecânico do meu próprio carro é eu troquei recentemente o comando, né porque eu trinquei uma vela dentro do bloco a última pessoa que tinha o carro não dava manutenção e só andava no alto chegou um momento que enferrujou a vela lá dentro e pra atirar arrebentou quebrou a vela ao meio do carro com isso eu tive que gastar 1.400 reais em um novo fora fora mais junta de cabeçote óleo novo filtro de óleo líquido de arrefecimento peneirinha do bico para deixar os bicos regulados equalizados eu mesmo dou na oficina do meu time eu tinha que ter uma oficina desde os meus 6 anos eu vivo nessa oficina com isso eu aprendi a mecânica é no meu carro anterior também era assim por isso que na manutenção que a mão de obra que é o caro eu não paro nada que eu mesmo faço eu mesmo faço a mão de obra manutenção o certo é fazer a manutenção preventiva preventiva não manutenção quando acontece o acidente aí esse aqui é o perigo de bater nem deu o olho deu certo muito rápido em cima se a pessoa não olha tinha batido manutenção preventiva manutenção preventiva essa é a hora de fazer a manutenção fazer a manutenção periódica você não vai chegar ao ponto de deixar o carro estragar no meio da rua ficar na rua caso fique na rua quando dá algum problema fora do comum fora do normal porque pra você ficar na mão alguns problemas você vai ver anteriormente já vê que não tá estranho o barulho tá diferente por isso que as pessoas ficam muito na mão nas ruas que deixam o carro estragar pra depois arrumar não é isso o certo o certo é manutenção periódica e aí e aí e aí e aí e aí